Fantasiando em segredo O conto aonde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem contigo não canta Pede balança, meu amor Me avive quando for a hora Não ligue pra essas caras tristes Fingindo que a gente não existe Sentadas são tão engraçadas Dormas das suas salas Foram o héroe, zero, zero, viva